E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui falando de Justice League, Liga da Justiça, versão Snyder, ou mais para os íntimos, o Snyder Cut. E o mais legal do Snyder Cut é que as notícias não são rumores, mas as notícias são fatos mesmo, porque o próprio Zack Snyder fica entregando o filme inteiro. Eu estou vendo até onde eles vão parar, qual que é o interesse deles nisso daí? O cara acha que está com medo do filme flopar e está querendo bombar a hype da galera o máximo possível. Fala assim, vai ter isso aqui também, esse filme vai ser bem melhor do que o que foi no cinema, e para ficar bem melhor vou colocar isso aqui também, olha o que eu pus também, olha o que eu pus também. E está construindo a hype da galera. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sempre digo, inscreva-se no canal, deixa seu like, comenta, porque eu respondo a todos os comentários, né? E se você estiver inscrito aqui, você vai ter acesso a esses vídeos aqui, eu posto vídeo praticamente todo dia aqui no canal. E agora mais uma vez é hora de falar de versão do Zack Snyder. O Zack Snyder, que é o diretor do filme, o Snyder Cutcher, por causa do nome do diretor, né, soltou aí, né, que vai ter Caçador de Marte na versão dele. Esse Caçador de Marte já era para ter tido na versão original, né? Claro, ele está fazendo a versão dele do filme, que era para ter sido, que não foi. Portanto, é bem óbvio que ele consiga colocar em prática uma ideia que ele tem, que ele tinha. Ele tem toda a razão. Então já era para ter saído o Caçador de Marte, mas a cena do Caçador de Marte só foi roteirizada e não foi abordada, sequer foi gravada. Então agora que o filme vai ter quatro horas de duração, né, vamos falar assim, que é um filme só dividido em quatro pedaços, haja cena, né, para poder, haja coisa para poder colocar mais aí, para poder encher esse tempo maior, né, senão vai ficar muito câmera lenta para encher linguiça esse tempo todo aí. Mas eu acho que ele não vai fazer isso não, né, vai saber o tanto certo, mas uma das coisas que ele tem que fazer é de fato colocar mais personagens e mais cenas. Desses mais personagens, o que apareceu foi o Coringa, né, o Coringa do Diário de Dentro, é esse aí que ninguém esperava mesmo, eu fiz um vídeo aqui falando da checada desse Coringa, e agora o Caçador de Marte, que não é tão surpresa, mas de fato não tinha. E agora vai ter o Caçador de Marte, que já tinha aparecido o personagem ali, mas não como Caçador de Marte, né. A gente só espera que seja um Caçador de Marte digno dele próprio, porque aquele da Supergirl não é nem sombra do que o cara deveria ser. Muito embora aquele da Supergirl, eu gosto muito da caracterização dele, aquela cara dele, eu acho tudo a ver com o personagem, uniforme nem tanto, mas a cara dele eu acho legal, eu não gosto da animação que eles fazem em computador, eu acho CGI, quando ele conversa eu acho muito fraquinho, mas a cara dele é muito boa, né. Então assim, não vai ser igual, óbvio, mas se for naquela linha ali eu vou estar bastante satisfeito, porque eu também quero ver Caçador de Marte na Liga da Justiça, ok? Você quer ver também? Vamos trocar ideia, comenta aqui embaixo, um grande abraço e até mais!